Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal hoje pra vocês E hoje eu quero mostrar pra vocês Uma casa pequena, uma casa de 60 metros quadrados Iniciando aqui agora, hoje Iniciando, fizemos gabarito, tiremos 4 Tudo certinho aí Já estamos cavando as sapatas aí já, fazendo A parte de fundação aí, iniciamos hoje né Mas pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal né Deixar seu like aí pra nós aí, ajuda nós aí com like Na descrição, nessa força aí no canal, beleza? E eu vou estar mostrando pra vocês nós executando E por parte, não vou filmar nós trabalhando direto aí Mas vou estar mostrando pra vocês o andamento aqui dessa obra Tá? Aí quem conhece já aí no canal aí, essas duas obras aí Que nós fizemos ano passado Essas duas casinhas aí, quem não conhece, dá uma olhada no canal aí Que tem todas as duas casas aí no canal, tá? Tem aquela ali, dali pra lá é uma Aqui em cima de um muro Aqui pra cá é outra casa Duas casas aqui ali tem 68 metros E essa aqui 55 metros Essa aqui, esse mesmo projeto dessa casa aqui A mesma divisão, tá? Só vai mudar um pouquinho a coisa fachada aí A fachada vai mudar E lembrando também Que o projeto dela tá disponível Nessa casa aqui que eu falei aí No vídeo passado, em 3D Já tá disponível já O projetinho dessa casa Pra quem quiser adquirir ele aí, tá? O projetinho aí Vou deixar na descrição desse vídeo também pra vocês aí Tá? Casinha de 60 metros quadrados Dois quartos Sala Cozinha conjugada Vai ser uma varandinha aqui na frente E a lavanderia lá no canto lá A lavanderia vai ficar Casinha top, né? Show de bola, né? Então é isso aí, pessoal Vamos dar prosseguimento aí Depois eu volto com mais um vídeo pra vocês aí Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal